Fala galera, a questão que nós vamos resolver agora é uma questão da habilidade 10 da prova de ciência da natureza. Essa habilidade ela analisa as fontes de poluição, os seus destinos e também os efeitos que isso podem causar nos sistemas naturais, tá? É uma questão que vai estar relacionado com química ambiental. Vamos fazer a leitura do enunciado. A cada safra, a quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Tá aí o enunciado, agora vamos para o comando da questão. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, alternativa A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. A gente sabe que carbono, especialmente nitrogênio, são de fundamental importância para os fertilizantes. E olha que na estrutura ele fala que tem polissacarídeo, tem açúcares e tem compostos aminados. Quando ele fala de compostos aminados, presença de nitrogênio. Polissacarídeos e açúcares, presença de carbono. Então, realmente, quando esses resíduos forem degradados, isso vai, com certeza, melhorar a fertilidade do solo, porque recicla o carbono e o nitrogênio. Então, essa alternativa A já é uma alternativa correta. Alternativa B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Em nenhum momento se fala sobre a questão do alumínio, não fala nem de metais aí na composição desses resíduos, então não há relação com o alumínio. Alternativa B, falsa. C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Pectina é um polissacarídeo, isso não está relacionado com compactação de solo. Portanto, a alternativa C também está falsa. Alternativa D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Pode até haver uma elevação do solo se a gente pensar que tem compostos aminados nessa estrutura. Só que nem sempre elevar o solo significa melhorar a questão da fertilidade. Elevar o pH do solo nem sempre é melhorar a fertilidade. Depende da cultura vegetal que você vai plantar. Algumas culturas vegetais sobressaem mais em pHs maiores. Outras culturas vegetais em pHs menores. Então, não significa dizer que elevar o pH obrigatoriamente melhora a questão da fertilidade do solo. Portanto, está falso. A alternativa é, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Não, não tem cafeína presente aí no sistema. Você tem polissacarídeo, frutose, sacarose, galactose e compostos aminados. Portanto, a alternativa E também está falsa. Alternativa correta. Alternativa A. Um grande abraço e até a próxima.